Eu venho apresentar para vocês essa mini suíte da Fuel World, a Live Pro L1 que veio para mostrar que tamanho não é documento Temos três pontos muito fortes na Fuel World Live Pro L1 Primeiro ponto, a gente pode trabalhar alternando entre quatro entradas HDMI O segundo ponto é que ela tem uma placa de captura embutida dentro dela E o terceiro ponto mais interessante que temos dentro dessa Live Pro L1 é que a Fuel World colocou uma tela de LCD TFT de duas polegadas integradas dentro dessa mini suíte Ou seja, a gente pode trabalhar entre as quatro fontes HDMI que estão nela sem precisar visualizar na Multiview A gente pode estar visualizando já direto no LCD se elas estão funcionando ou não Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar operando com a Fuel World Live Pro L1 algumas funcionalidades que a gente tem dentro da própria interface dela e como pode ser transicionado, trabalhado de forma simples e completa Aqui já de cara nós já estamos vendo a interface da Fuel World onde nós temos os quatro botões das quatro entradas HDMI's o nosso monitor onde a gente consegue visualizar tudo que tem dentro dela a tecla do menu, o mouse e a tecla de efeitos e aqui o volume do áudio Aqui atrás nós temos as quatro entradas HDMI's que estão aqui na 1, 2, 3, 4 Temos a saída HDMI que está sendo mandada para o ao vivo Nós temos a saída USB que está sendo mandada para o computador onde está sendo gravado e mostrando a Multiview Aqui a fonte de alimentação e aqui ao lado que eu vou deixar um screenshot para vocês verem a gente tem duas entradas uma entrada para microfone e outra é uma saída para fone de ouvido Aqui já na tela vocês estão visualizando que nós temos algumas partições da Multiview Se você quiser saber tudo o que está no ao vivo você vai visualizar na partição superior direita onde está sendo transicionado é aqui nessa tela onde está a minha mão está aparecendo onde está a Live Pro é o que está no ao vivo ou seja, tudo o que está aqui está no ao vivo Na parte superior esquerda nós temos visualizando a preview tudo o que vai no ar posteriormente ela fica na superior esquerda e na parte de baixo da Multiview que vocês estão visualizando nós estamos vendo as nossas quatro entradas HDMI's as quatro entradas HDMI's que estão sendo operadas e funcionando junto com a gente Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com algumas funcionalidades dentro dela No ao vivo nós estamos com a nossa primeira entrada HDMI eu quero fazer uma transição para jogar a câmera número 3 está sendo mostrado um outro produto também para vocês eu quero transicionar eu quero jogar ela para o ao vivo eu pego aqui na t-bar nessa alavanca eu viro e eu faço a transição agora meu HDMI número 3 está no ao vivo agora visualizando na Multiview vocês estão vendo que no preview está meu HDMI número 1 eu quero jogar o HDMI número 4 eu clico na tecla número 4 ele já está no preview venho com a t-bar passo de um lado para o outro e assim eu estou com o meu próximo produto sendo mostrado para vocês aqui na nossa entrada HDMI na nossa primeira entrada HDMI nós vemos essas funcionalidades de forma bem simples e rápida eu estou visualizando tudo no monitor que tem ao meu lado porém eu poderia estar visualizando tudo aqui nessa tela LCD de 2 polegadas aonde eu consigo visualizar as 4 câmeras que estão conectadas a minha Live Pro L1 nessa mini switch dela ela é toda muito simplificada ela consegue por si só conversar com a gente a gente não precisar quebrar a cabeça para conseguir trabalhar com ela aqui vocês podem ver que temos a tecla do menu apertando no menu eu vou entrar em algumas funcionalidades que temos no menu sobre as inputs o HDMI o USB 3.0 o áudio a configuração de IP as linguagens que no caso só tem duas que é o chinês e o inglês o reset se a gente quiser colocar ela de fábrica resetar tudo perder todas as configurações para ficar zarinho e na informação a gente tem as configurações sobre o IP da própria Live Pro e como a gente pode trabalhar com ela então o menu é bem simples eu consigo apertar na tecla do menu entrando nele trabalhando nele e transitar mexendo nele através desse mouse aqui apertando o mouse eu entro na configuração para vocês darem uma visualização e vocês entenderem como é que funciona a questão das quatro HDMI's aqui em vermelho é o que está no ao vivo todas as entradas da HDMI's quando elas estão conectadas elas ficam em verde e a que está piscando é a que eu selecionei para entrar na próxima transição ou seja é o que está no preview quero colocar o número 2 o número 2 vai ficar piscando quero colocar o número 3 o número 3 vai ficar piscando nós vamos colocar o número 3 aqui e eu quero transicionar vocês vão visualizar que vai trocar vocês vão visualizar que eu vou fazer uma transição agora e o número 1 ele vai sair de vermelho e vai ficar piscando porque ele vai entrar no preview e o número 3 vai ficar em vermelho porque é o que está ao vivo aqui eu estou fazendo uma transição de mix ela está entrando uma imagem na outra eu também posso mexer nesses efeitos de transições apertando aqui nessa tecla SW primeira vez que eu não entro eu vou entrar só apenas nas transições aí eu escolho qual transição eu quero fazer vou colocar essa aqui para a gente ver tá bom eu aperto uma duas três eu saí do menu de transição e eu mexendo na tibar eu venho eu troco e eu faço a transição ó para vocês darem uma olhada a transição assim eu escolhi esse tipo de transição e também temos outros efeitos de transições que podem ser configurados depende do seu gosto depende do tipo de trabalho que você vai fazer você que escolhe como você quer operar dentro da Live Pro agora eu vou mostrar para vocês a funcionalidade do Picture in Picture a funcionalidade do Picture in Picture para quem não conhece para quem não sabe o que é digamos que você trabalha com algum tipo de transmissão ao vivo de algum evento político religioso e que você precisa de uma pessoa que trabalhe com a linguagem de sinais Libras ou você quer colocar alguma outra coisa bem pequena em ênfase no seu ao vivo o Picture in Picture serve para isso ele vai pegar uma das entradas da HDMI e vai deixar em evidência junto com a HDMI principal que está no ao vivo alguma das funcionalidades que a gente consegue ver do Picture in Picture entender é que vou deixar o Picture in Picture bem na parte de baixo direita vocês estão visualizando aí na Multiview que no meu preview eu tenho o HDMI número 3 conectado e a minha Picture in Picture ela já está ativa o que acontece é que o Picture in Picture na Live Pro L1 sempre vai ser a câmera número 1 ela vai ser o Picture in Picture vou jogar para o ao vivo para vocês visualizarem vocês estão visualizando que a Picture in Picture está bem aqui na parte de baixo com a minha HDMI número 3 conectada também o Picture in Picture é isso a gente consegue colocar e transicionar ou sobrepor uma imagem uma outra transição dentro da minha ao vivo então se a sua câmera principal está na entrada HDMI 1 essa vai ser o Picture in Picture e você pode trocar ah não eu quero que a que a pessoa que vai trabalhar ou a outra câmera que esteja aqui tá bom sua entrada HDMI principal vai ser a número 2 e a número 1 você deixa reservado para isso esse vídeo aqui foi explicando sobre algumas funcionalidades de trabalho que a gente tem dentro da Lois do Pro L1 uma mini switch que ela uma mini switch com seu design leve e totalmente compacto que a gente pode levar para qualquer lugar trabalhar com ela da forma mais simples que temos traarda oh a lá e a